Olha, quem vai viajar de avião ou vai buscar alguém no aeroporto tem que ficar atento às novas regras para o uso de máscaras nos aeroportos e nas aeronaves. Tem decreto novo da Anvisa proibindo o uso de alguns modelos específicos. É isso, aniversariante do dia, Júnior Espíndola? Parabéns! Muito obrigado, Tata. Boa tarde pra você, boa tarde ao pessoal aqui do Ver Mais. Prazer estar com vocês aqui de volta, inclusive, né? Lembro que a gente participava bastante contigo aqui e agora retornei a participar hoje, né? É verdade. Muito obrigado pelas felicitações, obrigado, um abraço aqui também de toda a equipe do Ver Mais, do Balanço Geral, enfim, a equipe da NDTV, que tem um carinho imenso pela gente, a gente fica até emocionado, né, Tata? Bom, sobre essas mudanças, a gente vai falar dessas regras, né? Segundo a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os protetores faciais caseiros de tecido só serão aceitos se confeccionados de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A regra, ela é bem específica e deixa claro as máscaras que não serão aceitas, ó. Por exemplo, máscaras de acrílico ou de plástico, as máscaras com válvula também não serão aceitas, lenços ou bandanas de pano também não serão aceitas, máscaras caseiras feitas com material que não seja considerado de proteção, segundo as normas da ABNT, também não serão aceitas. Entre os exemplos estão aqui algumas delas, aquelas máscaras feitas com uma camada ou qualquer uma feita aí de tricô ou crochê. Protetores faciais usados sem máscara por baixo também não serão aceitas as novas regras, mudanças aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que precisam ser seguidas para quem quer pegar o seu voo aí, né, Tata? Pois é, Juninho, em relação às máscaras que valem, estão as de tecido, né, mas não é qualquer uma. Elas também precisam estar dentro das normas da ABNT. Que normas, então, seriam essas? Pois é, tem algumas mudanças aqui, ó. As máscaras, elas devem ser feitas, então, utilizando material considerado de proteção pelas instituições feitas aí com duas camadas, que daí fica aquela questão mais protegida, né? Em geral, elas precisam ter sido feitas com material como tecido plano ou malha, né, em duas camadas com conjunto de alças que seguram aí e mantém a proteção na questão aí do nariz, né, do queixo e também da boca. Precisa cobrir essas três regiões do rosto. As máscaras, a N95, sem válvula, elas são as mais recomendadas pelo pessoal aí dos órgãos que cuidam dessa fiscalização. Todas elas devem estar ajustadas ao rosto, cobrindo então o nariz, boca e queixo. E o pessoal, claro, sempre fala aqui para o pessoal higienizar as mãos e cuidar muito com a questão do manuseio, evitar colocar, inclusive, a mão na parte da frente da máscara, né? É verdade, olha, em relação aos tecidos das máscaras, elas devem ser 100% algodão, com gramatura de 90 a 210, ou pode ser também a combinação de algodão com elastano, numa proporção de 90% de algodão e 10% de elastano. E somente pessoas com transtorno de espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou qualquer outra deficiência que as impeça de fazer o uso adequado da máscara. Então, não precisam usar, né? Conforme a declaração médica e também para crianças menores de 3 anos de idade. A última perguntinha que a gente vai fazer, não, vou fazer pergunta, vou agradecer ao Juninho. Juninho, muito obrigada pela participação. Então, eu só quero dar uma nota aqui, dizendo que a gente entrou em acesso com o aeroporto aqui e com a Voixap, né? Para saber das informações das pessoas que não forem com as máscaras, se forem com uma máscara não vai poder voar, não vai poder entrar no aeroporto, na aeronave. A gente não teve respostas, mas assim que a gente estiver, a gente passa aqui para vocês. Querido, muito obrigada, parabéns, espero te ver mais vezes aqui no Ver Mais, tá bom? Beijo grande, até mais! Valeu, Tata, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui, né? Participando com você e quando quiser, só me chamar. Ok, beijo para ele.